Nós fazemos como nós achamos que queremos, mas não queremos. Meus irmãos, minhas irmãs, há um grande milagre que nós precisamos pedir ao Senhor nessa tarde. A graça de que, pelo poder do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, no Seu corpo, sangue, alma e divindade, que já está vindo até nós nessa tarde, já está se preparando, já está se encaminhando até nós, que Jesus de fato nessa tarde venha tocar no nosso querer. Em primeiro lugar, antes de chegar no querer, nós vamos pedir, e eu vou insistir isso na oração, que o Espírito Santo nos dê a graça de permitir que o Senhor toque nos nossos desejos. Os nossos desejos são mais superficiais ainda do que o nosso querer. Nosso desejo é momentâneo, nosso desejo pode ser sensual, nosso desejo pode estar relacionado a fome, a sono, a cansaço. Ao entrar no nosso desejo, nós queremos pedir ao Senhor que Ele venha no nosso querer. Querer é o desejo alimentado. O desejo que eu vou satisfazendo de forma repetida. Mas eu preciso dar um passo ainda mais. Eu preciso ter um encontro pessoal com o Senhor, para que Ele possa de fato tocar lá nas raízes das minhas preocupações, no meu coração, lá onde acontece a decisão do ser humano, lá no íntimo da sua consciência, aquilo que é dogma da nossa fé, o sacrário inviolável, a consciência, ou o que nós chamamos coração, a cura do nosso coração. É lá que está a vontade. Jesus disse que é de lá que brotam todas essas coisas estragadas que nós estamos experimentando.